Fé, 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 Gelli tá onde? Gelli tá aí naquele peque Mostra os orazinhos de passarada e pode crer me rolar Moleque é um dia que eu não vou poder respeitar a pessoa Tem que aceitar né filho, tem que aceitar essas coisas né É só porrada seca A novinha vem, sobe a ladeira Já bate de frente com eles né DJ Nandinho, DJ Renan e DJ WM22 Só montagem braba né Tem que aceitar né filhão Tem que aceitar né Agora vai, deixa elas ouvir Um pontinho gostosinho hein Agora porrada seca, porrada seca pra ela, toma Pelas coisinhas mais pra frente né Coisinhas mais pra frente né Haaa, agora tu pegou a visão né Porque somos coisinhas mais pra frente né filha Pegou a visão né Sapadão tu faz o que? Pega, chama ali na unha Deixa a unha bonitinha Faz a sobrancelha Bota o seu velhão modelito Naquele esquema bonitinha Sobe a ladeira Deixa o Uber com nós Que o Uber nós paga Tudo naquele esquema Tu dá recado pra nós bebê Bailão da PEM O foco da putaria tá ligado? Coisinhas mais pra frente né Tu andando com nós Vai ser coisinhas mais pra frente também né Então vem Coisinhas mais pra frente né Quero as coisinhas mais pra frente né Coisinhas mais pra frente né Todo sabadão vai lão da PEM né Porrada seca né Tem que aceitar né filho Tem que aceitar essas coisas né É só porrada seca A novinha vem Sobe a ladeira Já bate de frente com eles né DJ Nandinho DJ Renan E DJ WM22 Só montagem braba né Tem que aceitar né filhão Tem que aceitar né Agora vai Deixa elas ouvir Um pontinho gostosinho hein Agora porrada seca Porrada seca pra ela Toma Aquelas coisinhas mais pra frente né Coisinhas mais pra frente né Tchau Tchau Tchau, tchau.